O medo nunca vai parar de vir contra nós, isso é um fato, e nós precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sintamos medo ou não, devemos fazer com medo mesmo, se necessário, mas é isto o que a coragem faz, ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Mas antes de continuar eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo, basta clicar no sininho e na opção TODAS. O tema de hoje é poder, amor e equilíbrio e a passagem que eu queria partilhar é uma passagem que eu amo demais, 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, esta passagem nos diz que a covardia que é o mesmo que medo não provém de Deus e que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. Eu sempre pensei que enquanto sentisse medo eu estaria sendo covarde, mas eu aprendi algo muito diferente quando Deus disse a Josué repetidamente para não temer. Olha essas passagens, Josué 1,9 Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não te apavores, nem te desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 10,8 E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Oh glória! Ele estava dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele tinha que andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo, ele produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos, fracos, e podemos até começar a suar. Pode ser necessário ter de reunir todas as nossas forças apenas para falar ou para nos mover. Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra de Deus diz, muitas vezes, não tema. A força de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado. Que lado? Da liberdade, que é o lado do poder. Nunca esqueça que se deixar o medo entrar, a fé vai embora. E eles não ocupam o mesmo espaço. Nós somos cristãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vivemos por sentimentos e emoções. E vivemos pela fé. Nunca esqueça disso. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pai querido, o Senhor nos deu um espírito de poder. Um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. E o medo não provém de ti. E nós sabemos que o medo sempre virá contra nós. Mas não temeremos, Pai, pois não vivemos por sentimentos e emoções. Mas pela fé, Senhor. E assim continuaremos em nossa caminhada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema de hoje é Fortalecidos com alegria. E a passagem que eu queria partilhar está em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 até o 13. Olha só que coisa linda esta passagem. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eita glória, Paulo, Paulo! E nós aprendemos aqui uma boa lição, examinando as orações do apóstolo Paulo. E parece-me que ele nunca orava para que fosse liberto de situações adversas, mas por força para suportá-las com alegria e com bom ânimo. Ele também fez esse tipo de oração, como nós lemos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos de 11 a 13, para a igreja de Colosso. Eu te falo, nunca ninguém me pediu para orar com o fim de poder suportar algo com alegria. Isso nunca aconteceu. Frequentemente as pessoas me pedem para orar por libertação de situações, para que aquela circunstância suma da vida delas. E eu creio que podemos aprender uma lição valiosa aqui com a oração de Paulo. Deus está mais interessado em nos transformar do que transformar as nossas circunstâncias. Pegou essa chave? Ele não se agrada de nos ver sofrer ou passar por momentos difíceis, mas realmente tem prazer em nosso crescimento espiritual. E se formos sinceros conosco, mesmos, admitiremos que grande parte da nossa maturidade espiritual se desenvolve nos tempos amargos de nossas vidas, e não durante as fases de tranquilidade. A oposição nos dá elasticidade, ela amplia a nossa fé, nos ensina a não confiarmos em nós mesmos para solucionar os nossos problemas, e nos dá compaixão por outras pessoas que passam por dificuldades. O apóstolo Tiago disse que em nossas provações finalmente gerarão perseverança, e que quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida em nós, nada nos faltará. Isso está em Tiago 1.4. É muito poderoso isso. Ele até declara que devemos nos alegrar muito pelo fato de passarmos por diversas provações por causa do que elas operam em nós. Isso está também em Tiago 1.2.3. E no dia de hoje eu quero encorajar você a orar como Paulo orou em Colossenses. 1.11.13 Peça forças para suportar com alegria, em vez de querer evitar tudo o que é difícil na sua vida. E lembre-se de que qualquer coisa que possa acontecer com você vai cooperar para o seu bem se você ama a Deus verdadeiramente e confiar nele, pois isso é uma verdade da palavra de Deus. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo Teu amor e graça, pela Tua paz, pelo privilégio de acordarmos mais um dia, Senhor, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, assim como Paulo, nós oramos hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que nos fortaleça nas tribulações que nós passamos, nos desertos, nas dificuldades. Não viemos aqui pedir a Ti, Senhor, que as tribulações e circunstâncias saiam da nossa vida, mas que sejamos fortalecidos pelo Teu amor e graça. E dentro desse deserto difícil que estamos passando, Senhor, sejamos inundados com a maturidade que nós precisamos para viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós. assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. e também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. O tema do devocional de hoje é Como andar no poder de Deus. E a passagem está em Tiago 1, verso 21, que diz Meu amado irmão e irmã, nós vemos nesta passagem de Tiago que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado. Mas somente quando é recebida e bem-vinda em nosso coração. Quando damos atenção de todo o coração à palavra de Deus, ela fica implantada e enraizada em nós. Entenda que a palavra de Deus é uma semente. Se quisermos andar no poder de Deus, nós precisamos dar ouvidos ao conselho do verso 22, que diz assim Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A maioria dos cristãos ouvem a palavra, acham a palavra maravilhosa, se arrepiam, ficam empolgados, emocionados, mas não colocam em prática. A palavra, ela é viva. Então não seja apenas ouvinte da palavra, leitor da palavra, mas seja praticante. Nós nos enganamos quando raciocinamos ao contrário disso. É a verdade e somente a verdade que nos liberta e nos mantém livres. E a verdade está contida na palavra de Deus. E para que ela opere em nossas vidas, e para que nós recebamos as promessas de Deus que estão na palavra, já viu uma pregação que são 7.787 promessas, nós devemos ser responsáveis e obedientes à palavra. E não podemos tentar ficar dando desculpinha para os nossos pecados e fraquezas. Em vez disso, devemos nos tornar escravos de Deus, e não da nossa natureza humana ou de outras pessoas ou coisas. O resumo de tudo que eu quero que você pegue essa chave desse devocional. Deus, ele é o seu ajudador. É ele quem cura você. Ele tem um plano pessoal para a sua vida. Então procure saber qual é esse plano. depois comece a andar em obediência à verdade. Um passo de cada vez de fé em fé, de glória em glória. Obedecer a palavra requer consistência e diligência. Não pode ser algo assim aleatório, tendo sucesso aqui e falhando ali. Você não pode apenas experimentar a palavra para ver se funciona. mas precisa ter a dedicação e o comprometimento de obedecer a ela, seja qual for o resultado. E eu encorajo você no dia de hoje a manter a sua mente em sintonia com a palavra de Deus mais do que em qualquer outra coisa. Deixe que a palavra de Deus seja plantada de forma profunda em seu coração. E ouça o que ela lhe diz. obedeça ao Senhor, obedeça a palavra dele. Então, você será um praticante da palavra e não apenas ouvinte. E andará no poder de Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede em todo o entendimento. Senhor, eu aprendi na minha vida cristã que andar no seu poder está contido na tua palavra. A partir do momento que nós cremos verdadeiramente em tudo que nós lemos na palavra que foi escrita por ti através da sua inspiração do teu espírito. se andarmos em obediência a ela nós vamos desenvolver esse poder maravilhoso. Nós vamos desenvolver verdadeiramente o nosso caráter como Jesus era. Papai amado, que os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo agora este devocional tenham este despertar em seus corações. Que eles sejam dirigentes no estudo, na dedicação, na leitura da palavra. Mas também que não apenas façam isso, mas sejam praticantes, coloquem em prática, deem passos de fé de glória em glória e não sejam apenas ouvintes. Muitos estão se enganando, Senhor. Muitos são cristãos há muitos anos, mas vivem vidas derrotadas, Senhor. O Senhor é o nosso ajudador, o teu espírito habita em nós e que a partir de hoje eles tenham esse hábito de leitura, de meditação na palavra e também de colocá-la em prática, Senhor. E que o teu Santo Espírito os guie nessa jornada maravilhosa para honrar e glorificar o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. ungis minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A humildade ela permite que nós sejamos pacientes com os erros dos outros e à medida que andarmos em amor e orarmos pelas pessoas Deus intervirá e tratará com os erros delas. Colhemos o que plantamos. Se nós plantarmos misericórdia colheremos misericórdia quando precisarmos dela. O tema do devocional de hoje é paciência sim orgulho não. E a passagem que eu queria partilhar está em Gálatas 6 versículos de 1 a 3 que diz Irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo. Poderoso isso. Eu aconselho a você caso você tenha um temperamento natural que tende a evitar a humildade que você medite nesta passagem de Gálatas 6.1 a 3 centenas de vezes. Eu creio que você quer agradar a Deus e está disposto a fazer as coisas do jeito dele. Independentemente do quanto seja difícil. Isso pode te fazer lembrar que embora o mau comportamento deva ser confrontado de um jeito amoroso também haverá vezes em que você precisará simplesmente carregar os fardos pesados dos outros. Embora às vezes nos pareça difícil suportar as fraquezas dos outros a palavra de Deus realmente nos fortalece e nos capacita a fazer a vontade dele. E quando você for tentado a ser orgulhoso estude e medite na palavra pedindo ao Espírito Santo para fazer através de você o que certamente você não pode fazer por meio da mera força de vontade. E lembre-se sempre o orgulho é um pecado e é dele a culpa pelos relacionamentos quebrados. Os sinais do orgulho incluem uma indisposição em admitir seus erros ou uma relutância em assumir a responsabilidade pelos seus atos. O orgulho quer falar sempre e nunca ouvir. O orgulho não faz a paz. O orgulho é voluntarioso. Ele não quer receber instrução, mas quer instruir os outros. O orgulho foi o pecado de Lúcifer. Ele disse que ele se elevaria e elevaria o seu trono acima do trono de Deus. Portanto, nós vemos esse tipo de orgulho manifesto quando uma pessoa se estima acima do valor de outra. Mas Deus diz que somos todos iguais aos seus olhos. Lúcifer naturalmente nunca foi igual a Deus, mas no que diz respeito aos relacionamentos humanos, nenhuma pessoa é melhor do que a outra. Lembre-se disso e você terá grande probabilidade de evitar esse pecado. Não se engane pensando que orgulho o levará aonde você quer chegar. Muito pelo contrário, permita que a verdade desta passagem de Gálatas 6, 1 a 3, mergulhe fundo em seu coração e transforme você de dentro para fora. Que esta mensagem tenha falado de uma forma profunda ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado Senhor. Abba Pai, nos colocamos em sua santa presença. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado por esse dia que o Senhor nos dá uma nova possibilidade de viver e amar as pessoas através de Jesus que nos habita. Obrigado Espírito Santo por habitar em nós. Obrigado Papai por essa palavra viva. Hoje falamos sobre paciência Senhor e dizemos não ao orgulho. Senhor, se em qualquer momento de nossa vida houver qualquer tipo de soberba em nosso coração, qualquer tipo de orgulho, nos mostre Senhor, que isso seja claro em nosso coração, para que nós combatamos isso. Não queremos viver em cima do orgulho, pois todos somos iguais perante a Ti, Senhor, e se isso existe em nossas vidas, revela-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O devocional de hoje o tema é Dê boas vindas à obra do Espírito Santo, glória, e a passagem está em João 16 capítulos 7 e 8 olha o que diz a passagem mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for o conselheiro não virá sobre vocês mas se eu for eu o enviarei quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo meus amados isso é muito poderoso nesta passagem Jesus diz aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse ele os convenceria do pecado algo que acontece muito muitas pessoas entram em contato comigo e perguntam Vinícius isso é pecado isso não é pecado eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo e eu não respondo eu não respondo o que é pecado o que não é eu não respondo se pode ou não pode fazer porque dependendo do que eu responder aquela pessoa ela tomará uma atitude dentro do que o Vinícius falou e não dentro do que o Espírito Santo convenceu o seu coração o Espírito Santo ele conduz os cristãos a toda verdade não é o Vinícius nem pregador algum mas o Espírito Santo e ele é o agente no processo de santificação na vida dos cristãos isto é parcialmente realizado pela sua obra de convencimento olha só todas as vezes que nós saímos da linha ou que seguimos por uma direção errada o Espírito Santo ele nos convence de que o nosso comportamento ou uma decisão tomada estão errados e esse convencimento vem acompanhado de um conhecimento em nosso espírito de que o que estamos fazendo não está certo quando você e eu somos convencidos devemos nos arrepender e mudar de direção nem mais nem menos é exigido ou aceitável se nós estivermos dispostos a cooperar com o Espírito Santo nós podemos passar a maturidade espiritual e liberar todas as bênçãos planejadas por Deus em nossas vidas bênçãos essas já conquistadas por Jesus na cruz do Calvário se porém ignorarmos a atuação do Espírito Santo e seguirmos o nosso próprio caminho da forma que nós bem entendermos o acharemos muito difícil nossas vidas não serão abençoadas e consequentemente não vão dar frutos Satanás ele não quer que sejamos convencidos pelo Espírito Santo de forma alguma e ele nem quer que entendamos que estamos sendo convencidos por ele ele sempre tem algo falso a nos oferecer em troca das coisas boas que Deus oferece algo que parece semelhante ao que Deus oferece mas que se recebido traz destruição em vez de bênção eu creio que aquilo que Satanás oferece em lugar do verdadeiro trabalho de persuasão de Deus é a condenação a condenação ela sempre produz sentimentos de culpa ela faz com que nos sintamos para baixo de todas as maneiras quando estamos no sentido condenados nos sentimos debaixo de um peso parece que estamos carregando 500 quilos nas costas e é ali que Satanás quer que estejamos Deus amado por outro lado nosso Aba Pai Ele enviou Jesus para nos libertar e nos dar justiça paz alegria conforme dizem Romanos 14 17 o nosso espírito deve estar leve e despreocupado não oprimido e pesado por fardos que somos incapazes de suportar não podemos levar os nossos pecados Jesus Ele veio para levá-los somente Ele é capaz de fazer isso e nós devemos receber o seu ministério que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração vamos orar papai amado muito obrigado por mais uma palavra viva aos nossos corações espírito santo espírito da verdade espírito consolador obrigado desejamos nos tornar íntimos seus revela nos a verdade e convença nos do pecado conduza nos dentro do plano perfeito de Deus para nossas vidas renunciamos qualquer sugestão do inimigo declaramos que somos filhos de Deus e conduzidos pelo seu espírito satanás você não tem vez em nossa vida renunciamos qualquer condenação e culpa sobre nós pois somos filhos amados de Deus Jesus morreu para nos salvar Jesus morreu para que vivêssemos uma vida e uma vida em abundância e nós tomamos posse disso viveremos de acordo com o que Jesus morreu na cruz para nos dar para honrar e glorificar o seu nome e viveremos uma vida plena incrível e extraordinária em nome de Jesus amém gostaria também de orar a oração do Pai Nosso com você Pai Nosso que estás no céu satificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém gostaria também de ler com você agora o salmo 91 e o salmo 23 salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 23 o senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte não terei medo pois tu estás ao meu lado tua vara e teu cajado me protegem preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos unges minha cabeça com óleo meu cálice transborda certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do senhor para sempre amém meu irmão minha irmã que esta palavra linda e maravilhosa tenha tocado profundamente em você por isso então compartilhe com mais pessoas edifique mais vidas seja um evangelizador através do seu compartilhamento e também escreva nos comentários o que este devocional falou seu coração dê o seu like inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber notificação quando eu postar um novo vídeo e tenha um dia incrível maravilhoso na presença viva do nosso Deus te amo em Cristo Jesus Amém